Eu já mandei a rodete para me mandar O chiclete de Altena para tirar Esse cheiro de abatente que eu posso se arar Já cansei de implorar a mim e mão pra me mandar O chiclete de Altena, mas é falta ela me mandar O chiclete de Altena, ela foi para a barriga Terra do Marangadão, em uma casa de santo, compadre Quando comprar um talismã, que dizia que eles anos Quebram, 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 quebram Eu só me diga de contar, o chiclete de Altena, mas é falta ela me mandar O chiclete de Altena, quando vem ganhando o dia Meditando em mil de mãos, só penso na caricia, compadre Que aumenta cada amanhã, como é o Deus de bolseria Se eu comprar, eu capuxo, mas o dinheiro já não dá O chiclete de Altena, mas é falta ela me comprar O chiclete de Altena, eu já mandei pedir a gente para me mandar O chiclete de Altena para tirar Esse cheiro de aquarela, quebram, quebram, quebram O chiclete de Altena, já cansei de cor Mas nem vou, pra levantar O chiclete de Altena, é só pra ela me comprar O chiclete de Altena, eu já mandei pedir a gente para me mandar